Bom, e a próxima reunião de cúpula do Mercosul está marcada para o dia 7 de dezembro no Rio de Janeiro. O Brasil, atual presidente do bloco, vai passar o cargo para o Paraguai. Durante a presidência do Brasil, os esforços ficaram concentrados na ampliação do número de integrantes do bloco e na conclusão de acordos comerciais, como com a União Europeia. O Brasil quer entregar a presidência do Mercosul com ações de destaque no fortalecimento do bloco. Os negociadores vêm trabalhando para que o presidente Lula possa anunciar, durante a reunião do grupo, no dia 7 de dezembro, no Rio de Janeiro, medidas relevantes, como a adesão da Bolívia e os acordos comerciais com o Singapura e com a União Europeia. A entrada da Bolívia está praticamente certa. O Congresso brasileiro aprovou a proposta e falta apenas o aval de Lula. O tratado com Singapura também já está encaminhado e deve ser assinado durante o encontro. Nós deveremos assinar na cúpula do Rio de Janeiro o acordo com Singapura. A importância de Singapura, eu diria que é central, é o nosso segundo parceiro na Ásia. Ou seja, depois da China, é o nosso maior parceiro comercial na Ásia, inclusive a frente do Japão, Coreia e a Índia. Ou seja, é um parceiro muito importante, nós exportamos mais de 8 bilhões de dólares para Singapura, com superávit muito expressivo. E, além disso, é um parceiro muito importante em termos de investimento. Mas a negociação com o bloco europeu encontra maior dificuldade pelo protecionismo de países como a França, que teme a competição do agronegócio brasileiro. Mesmo assim, segundo o Itamaraty, as conversas se aprofundaram nas últimas semanas após 20 anos de debate e já sinalizam avanços significativos. Avançamos muito. Então, o trabalho viria muito intenso nesses seis meses de presidência brasileira em termos de negociação. E continuamos a negociar. Não sabemos ainda se as negociações serão concluídas até a cúpula, mas o que eu posso dizer é que, no mínimo, teremos grandes avanços nesse processo de negociação.